Valeu Marquinho, valeu Marquinho E quando eu chego, eu tô aqui para dançar Olhando pra todo lado, aonde eu possa encontrar Uma mina do meu jeito de dançar Vou beber, assim ó, bem, bem Shake, shake, periga de pra cima E me aperte, me arrocha Só sempre, vou pra cima as mim Eita, maravilha Bota uma porra e vou no campeão aqui, campeão Só sempre, vou pra cima as mim Vai, vai, vai Bota uma pra mim, vai minha filha, vai, 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 vai Dá-lhe, tuqui, tuqui Bota uma Bota uma delzinha pra mim aí Bora Guarulhos, bora Campo Limpo, seu Zé A galera de Guarulhos Marquinhos A galera de Guarulhos Marquinhos A galera de Guarulhos Marquinhos E quando eu chego no salão, doidinho para dançar Olhando pra todo lado, aonde eu possa encontrar Uma mina do meu jeito Vou beber, sem suor e comendo Shake, shake, periga de pra cima E minha peste, minha rocha Olha Shake, shake, periga de pra cima Assim ó, vai, vai, vai Vai, 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 vai Uhuuu Tu canta gostando, hein? Não tá gostando não E minha peste, minha rocha Que eu já tô aqui E quando eu chego no salão, doidinho para dançar Olhando pra todo lado, aonde eu possa encontrar Uma mina do meu jeito, que dança no meu Vou beber, sem suor e comendo Shake, shake, periga de pra cima de mim E minha peste, minha rocha Que eu já tô aqui Shake, shake, periga de pra cima de mim E minha peste, minha rocha Chega, shake, periga de pra cima de mim Bora, Valmir, bora, Rosana Bora, ô, meu pato tá ali E minha peste, minha rocha Mano, você só subiu a porta